Começou o maior carnaval de oferta do Brasil! O tchan do carnaval é no Coelho Diniz. Super ofertas de terça a sábado. Condicionador é 3CM 400ml. Ou creme de pentear é 3CM. Ou shampoo é seda. Ou desodorante é Dove é Rolon. Ou desodorante é aerosol é Nivea. Só R$ 7,99. Só R$ 7,99 cada. Creme culinário é Ive Turuna. Só R$ 1,49. Leite com lançado é integral. É frimeza só R$ 3,99. Leite em pó é mimo só R$ 9,99. Gelatina é royal ou refresco. É tangue só R$ 0,79. Só R$ 0,79 cada. Chocolate é sneaker só R$ 1,99. Chocolate barra é garoto só R$ 3,99. Chocolate é MM só R$ 6,99. Eita oferta boa, manhinha. Sem comparação. Batata é Pringles só R$ 7,99. Lasanha flip é pif-paf só R$ 5,99. Hambúrguer é frisa só R$ 0,99. Frango a passarinho é seara é pacote um quilo só R$ 7,99. Coxinha da asa é seara é pacote um quilo só R$ 8,99. A sem paleta, músculo ou maçã de peito é extra é fresquinha no balcão de açougue. Só R$ 17,99 o quilo. É como o Mizu Pix, papai. Aqui são cinco vezes sem juros. Skol é Puro Malte é latão só R$ 2,99. Brahma Shop é latão super oferta especial. Cerveja Puro Malte é latão só R$ 2,49. Cerveja é Bruder é latão só R$ 3,99. Cerveja é Império Lager Long Neck só R$ 2,99. Cerveja Vals Lagoinha é lata só R$ 3,99. Cerveja Bruder Pilsen é garrafa é 600ml só R$ 4,99. Cerveja Império Puro Malte é garrafa é 600ml só R$ 3,99. Cerveja é Rul Garden Long Neck só R$ 5,99. Cerveja Vals é Berliner só R$ 7,99. É preencher o carrinho sem ficar rala ralando por aí. Coctel Estilos Lemon Ice só R$ 1,79. Coctel é Ousadia só R$ 2,99. Ice Leave só R$ 3,99. Skol é Beats Lata Super Oferta Especial. Smirnoff Ice Lata só R$ 4,99. Vai, 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 baixando. Eu gosto muito. Whisky é White Horse só R$ 35,00. Whisky é Johnny Walker é Red Label só R$ 59,00. Whisky é Johnny Walker é Black Label só R$ 79,00. Gin é Bifitter só R$ 79,00. Vodka é Absolute só R$ 59,00. Beba com moderação. Sabe de nada, inocente. Aqui é o maior carnaval do Brasil. E agora cante comigo. Todo mundo diz o tchan no carnaval. É no Coelho Diniz. Tchan, 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 tchan. É só até sábado. Não é só até sábado. Tchan, 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 tchan.